Olá amigos do canal, hoje vamos para o povoado Jorubeba, município de Icraíbas, no estado de Alagoas. Bastante casas aqui que é o povoado Lagoa Torta, fica logo na beirada da pista que liga Icraíbas e Folha Miúda, você que é da região, daqui da região de Alagoas, da região de Icraíbas, de Folha Miúda, vocês conhecem este lugar. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando neste momento, muito obrigado mesmo a todos. E você que eu ainda não gravei o seu povoado, você que pediu, eu vou estar gravando logo em breve. Não deu para eu gravar todos hoje, mas eu vou estar gravando, porque é muito lugar, aí fica um distante do outro. E como eu trabalho em outros serviços, aí o tempo não dá, o tempo fica curto, aí eu vou fazendo na hora as vagas e eu vou sim estar gravando o seu lugar. Logo aqui vocês podem ver, vocês podem ver que é a cidade de Maria. Todos os anos tem a Paixão de Cristo, visita somente aos sábados e domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Você que quer visitar a cidade de Maria, é nesses dias e neste horário. É aberto aqui, vem muita gente de várias regiões assistir a Paixão de Cristo, que é um evento muito bom. Nunca vim, mas sempre tive vontade e ainda vim, planejei vim uma vez, mas acabou não dando certo e desistindo de vim. Mas é muito bom, recomendo. Assim como o pessoal daqui gosta de ir para Juazeiro, Ceará, Juazeiro, que é uma cidade onde o pessoal visita pela religião católica, costuma visitar, bem assim é aqui na cidade de Maria, que foi feito esse evento. Sempre tem, todos os anos, para o pessoal visitar. Pronto, aqui a gente já chega no povoado Jurubeba, município de Craibas, estado de Alagoas, para o Brasil e o mundo, através do nosso canal no YouTube. Já vim a este povoado, bastante vezes, conheci há pouco tempo também. Foi bastante povoado que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo. Você que é desta região, deste lugar, talvez você esteja vendo sua casa através do nosso canal. Vocês podem ver, o pessoal planta muito fumo nesta região. Aqui é fumo, essas coisas secas. Talvez vocês possam ter conhecido alguém aí. Se você conhece, comenta aí. Opa. É da Jurubeba, que é Craibas. Aqui tem uma entrada, para um lado, para o outro. E eu vou direto, depois eu vou até ali e mostro as outras casas deste povoado. Quero agradecer também a você que pediu para eu gravar este povoado. Muito obrigado também. Agora você vai poder estar vendo o seu povoado, que ele vai ficar gravado, registrado. E você poder compartilhar com a família, para elas poderem estar vendo e nos acompanhando. Fica logo próximo a Folha Miúda, este povoado. Fica bem próximo. Aqui fica tudo cercado, as casas com muros, fica bastante bom. Bastante bom para quem mora num lugar assim. Tem outra entradinha aqui, que eu vou estar mostrando na volta. Mas vamos até onde tiver, casas muito bonitas desta região. E você que está nos acompanhando de outros lugares do Brasil, muito obrigado. Aqui tem bastante tijolos, acho que vai haver construções logo em breve. Pronto, aqui acabam as casas, pelo jeito. A casa de barro se acabando aqui. Já tem uma casa ali. Vamos mostrando para você. Realmente não tem mais essa terra. Vou voltar daqui. Também quero agradecer aos amigos que nos acompanham sempre. O JB Gomes nos acompanha. O Ivan Nilson, do canal Gomes TV. Sara Salvatore. Carla Mel. Mundo da Cintia. Vocês todos que nos acompanham, se sintam abraçados. Muito obrigado a cada um pelo carinho. Vamos mostrar aqui. Algumas casas aqui, pode ser que você conheça e seja a sua casa. A gente vai estar gravando, registrando para você e para todos. Está nos vendo neste momento. Jurobeba, município de Craibas. Alagoas. Tem um canal bastante legal também, que nos acompanha. E ele é aqui da região. Ele é aqui da região de Alagoas, de Arapiraca. Que é o canal Beleza no Sertão. Você que é dessa região pode até conhecer. Ele grava muitas coisas assim, como eu gravo. Legal, ele faz entrevista também com o pessoal. Mostra vaquejadas e feiras. Aqui tem bastante casas neste povoado. Você pode ver. Só que aqui já é mais distante umas das outras. Eu vou voltar. Eu vou voltar daqui. Ela não tem. Tem uma entradinha aqui. Talvez vá para outra. Eu vou por aqui. Mais tijolos aqui para fazer uma construção. Mais uma casa. Tem areia, tudo. Bem legal. Aqui tem mais casas. Bastante legal. Esse povoado é bastante grande. Eu pensei que era menor. Mas. Aqui é a outra entrada que eu passei. Tem algumas casas. Ali dentro. Muito legal. Esse tipo voado. Espero que você esteja gostando deste tipo de conteúdo. Que a gente está mostrando para vocês. Para todos. Para todo o Brasil e o mundo. A gente também tem pessoas fora do Brasil. Que acompanha a gente. Como nos Estados Unidos. Tem a família Guedes. O Ita Guedes. Que é dos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos. Mas ele é do Brasil. Ele também às vezes nos acompanha. A gente agradece. Também. E também tem outros lugares também. Que nos acompanha. Opa. É isso aí pessoal. Muito obrigado. A gente vai estar finalizando o vídeo aqui. Se você gostou deste tipo de conteúdo. Compartilha com os amigos. Deixa o like. Deixa o comentário. E você que não é inscrito. Se inscreva no canal. A gente agradece. Até o próximo vídeo.